Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o nosso povo, para que vos oferecem toda parte do nascer ao morro do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças de partir, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e me veem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a revisão dos treinados. Fazer isto em memória de mim. E isso é o mesmo, o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão, que devemos desligar em si, acusiramos, Senhor, a vossa morte, e enquanto esperamos, o Senhor.